Bom pessoal, caiu a internet aqui e aí eu vou voltando aqui para falar para vocês o finalzinho aqui, o mais importante, a internet caiu e aí me derrubou tudo aqui, foi mal aí, então, bom, aqui no caso, eu vou falar para vocês, o kit Living Brasil hoje ele custa 559 reais, então ele vem os 10 óleos essenciais de 5ml, tá, você vai ter a oportunidade de conhecer todos os óleos essenciais, tá, que é o que a gente falou nessa apresentação, de novo, não é obrigatório você comprar um kit para entrar na Doterra, tá, porque que a gente mostra, para ficar mais fácil de você já conhecer os 10 óleos essenciais e comprar com preço bom, tá, mas eu falava, eu não quero comprar o kit, beleza, você paga a taxa de 90 reais para você fazer o seu cadastro e comprar com desconto, por isso que existe essa taxa, tá, para você comprar com desconto, senão não teria sentido, e se você for comprar o kit, essa taxa, ela é isenta, tá, você não precisa, então, você pode entrar já, comprar o kit e isentar da taxa de inscrição, beleza, então, é mais para falar aqui que a internet aqui caiu e eu estou fazendo esse finalzinho aqui para vocês, beleza, bom, e como que você compra, ah, Wender, eu quero comprar agora, de novo, você pode comprar como cliente preferencial com 25% de desconto, tá, e aí você pode procurar a pessoa que te enviou esse vídeo, para você pegar mais informações com ela, caso você venha, está vendo esse vídeo através do nosso e-mail, que a gente enviou para a lista ou pelo nosso grupo do Telegram, sempre eu deixo meus contatos, tá, o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, então, só você clicar aí e falar comigo no WhatsApp, que eu vou te mandar o link aí para você já fazer o seu cadastro e começar a comprar com 25% e tirar qualquer dúvida que você tenha. Agora, tem uma outra modalidade, você pode ser um consultor da Doterra, a Doterra, ela, você não vai ver a Doterra num produto, assim, no mercado por enquanto, ela está com um projeto aí de algumas pessoas serem revendedores, mas ela deu preferência para ter, por vendas diretas, por ter pessoas, né, ajudando as pessoas a usar os óleos essenciais, então, ela criou-se um consultor de bem-estar. Quando você se cadastra, você pode ser um cliente preferencial ou um consultor. Como consultor, você compra também com 25% de desconto, a única diferença, e a grande diferença que eu acho, é que o consultor, você pode cadastrar mais pessoas e você ter comissões por estar indicando a Doterra para essas pessoas, tá, a grande diferença é essa. E com isso, nada mais justo de você ter uma renda extra. Você, além de estar tendo um benefício que é automático, quando você entra na Doterra, você usa o produto Doterra, você vai querer falar para mais e mais pessoas, tá, isso é automático, não tem jeito, é o que aconteceu comigo, é o que acontece com várias pessoas, tá. E aí, você pode, nesse mesmo cadastro, você escolhe como cliente preferencial ou consultor, tá, aí vai da sua escolha, beleza. Então, se você tiver alguma dúvida aí, procura a pessoa que te viu esse vídeo ou clica no link aí e fala comigo no WhatsApp que eu posso te ajudar a comprar o kit ou fazer o seu cadastro e comprar um óleo que você deseja, já para você experimentar e já começar a ter os reais benefícios que a Doterra promove, gente. É bem-estar, é uma coisa que muitas pessoas hoje estão procurando, bem-estar, sair daquela farmácia, sair do remédio e ir para uma coisa natural, tá bom. Esse é o nosso Instagram, tá, Comunidade Essencial, depois dá uma olhada lá, lá na nossa bio tem um link onde tem todos os nossos contatos, tá, tem todos os nossos meios de contato, Telegram, WhatsApp, tem um e-book lá para você baixar, tá bom, tem o canal do YouTube, tem o grupo do Facebook, tá tudo lá nesse link lá, beleza. Então é isso aí, pessoal, é só para fazer esse finalzinho aqui para vocês, porque a internet caiu lá do vídeo que a gente, da live que a gente estava fazendo e para não ficar, para todo mundo ficar sabendo aí como que entra na Doterra, como que faz para comprar, beleza. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.